Música Não sei, tá passando a mão no instrumento, vai, isso, vai afinando, afina, afina, afina Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar, vai banda, vai, toca, 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 toca Eu acho que é pandeiro, eu acho, não sei, vai, isso, é flauta ou só que se eu for, não sei Vai tocando, vai, isso, violão, vai, vai, toca o teclado, vai, vai, toca, toca o contrabaixo, vai, toca, vai, 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 o violino, violino, eu não sei, é, 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 flauta ou só que se eu for, não sei Vai, vai pandeiro, toca, 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 vai, vamos mudar o ritmo agora, vamos mudar o ritmo Vamos mudar pro rock nossa batera, vai, agora é rock, vai, ebem, ebem, ebem tá nossa batera aqui, agora, nossa batera, vai, vai, rock, rock, é, rock, 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 vai, 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 vai teclado no rock Vai, toca, 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 isso, não sei o que é É, é violão, é violão, vai, vai, toca Vai teclado, vai, 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 o contrabaixo Nosso líder aqui, nosso líder de contrabaixo! Vai, vai, toca, toca! É o violino, vai! Eu não posso falar que eu vi, é o flauta ou saxofone, não sei ainda! Vai, toque! Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, o mesmo instrumento! Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, fica mais difícil! Inverte a mão, inverte, inverte a mão, isso! Inverte, inverte, isso! Fica mais difícil, Gosteira, vai! Vai, não, 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 vai, tira, vai, vai! Eu não sei, Gosteira! Acho que é pandeira, Gosteira! Vai, toca, toca, banda, vai, vai, vai! Presta atenção, ó! Presta atenção! É o mesmo instrumento, banda, é o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com o pé, toca com o pé, com o pé! É só com o pé, toca com o pé, vai, banda, vai! Toca com o pé nesse instrumento, vai! Isso, vai! Vai, toca com o pé! Vai com o pé! Isso, é, toca com o pé, isso, vai, vai! Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo! Vamos mudar o ritmo pro sertanejo! É o sertanejo tocando com o pé! Toca com o pé o sertanejo, é com o pé! Toca com o pé, vai! É só afiando o pé! Isso aí! Isso aí! Aqui também! Vai, toca com o pé, vai! A gente vai tocar de uma forma diferente agora! Presta atenção, banda! Ó! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que não vai mais tocar com o pé! Você vai tocar o mesmo instrumento, só que agora você toca com a bunda! Vai! Vai! Toca com o pé de oito, vai! É com a bunda! Toca com a bunda, vai! Vai, vai! Vai! Toca com a bunda, vai! Isso, vai! Toca com a bunda, vai! Fá! Toca com a bunda, vai! Três, dois, um... Óleos abertos. Meu Deus, uma salva de palmas para a nossa banda, caramba que bom, vamos embora, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano e a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23 graus agora, 24, ai o calor insuportável, dia mais quente do ano chegou, 26, 27, 28, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, suas mãos começam a transpirar, 29 graus, aquele sol do meio dia chegou, ai que calor, é muito quente, é um calor insuportável, 32 graus agora, ai que quente e o vento não bate, aquele sol rachando na sua cabeça, isso, 40 graus agora, começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo, começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana, se abana, vai se abanando, isso, 45 graus agora, é como se você estivesse no deserto, ai que calor, se abana, se abana, é muito quente, que calor insuportável, ai calor atrai mosca, espanta as moscas, há muita mosca na sua frente, espanta, espanta, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força, abana, abana o colega, ajuda o colega, e ai claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, a 30, 20, 19 graus agora, começa a fazer frio, 18, 17, esqueceu como coloca a blusa, esqueceu, não lembra como coloca a blusa, 16, 15, 14 graus agora, o dia mais frio do ano chegou, ai que virada de tempo, e você começa a tremer, começa a sentir aquele frio que vem de dentro do osso, um frio insuportável, começa a tremer de frio, é muito frio, menos 2 graus agora, ai que frio, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraço colega do lado, só ele que te esquenta, abraça, abraço colega, ai menos 5 graus, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, a confusão geral, ai que confusão, tudo bem senhor?